...direto da Câmara Municipal de Florianópolis. O assunto é o plano diretor da capital. O Paulo Metrim acompanha a discussão e traz os detalhes pra gente. Olá, boa noite pra você, Paulo. Oi, Tatiana. Boa noite pra você, boa noite a todos. É o início das discussões. Começou hoje, por volta das 6 horas da tarde, aqui na Câmara de Vereadores. É o primeiro de quatro encontros sobre o plano diretor municipal de Florianópolis. O plano diretor nada mais é do que um pacto de organização ou reorganização do território municipal aqui da cidade que busca, em primeiro momento, reorganizar toda a população, todos os empreendimentos e, claro, proporcionar sempre o desenvolvimento sustentável, alinhado ao meio ambiente e, claro, ao meio cultural também. E já tem cronograma de audiência pública amanhã. Ela acontece no âmbito da Comissão do Meio Ambiente. Na quarta-feira, mais um encontro, desta vez, na Comissão de Trabalho, Legislação Social e Serviço Público a ser realizado no SESTE-Senate, no Jardim Atlântico, região continental aqui da capital. A última audiência volta a ser realizada também aqui no Legislativo Municipal, lá no dia 16, isso durante a reunião da Comissão de Turismo e Assuntos Internacionais. Depois de toda essa discussão, Poder Executivo e Legislativo voltam a debater principalmente as demandas levantadas pela comunidade e só depois o plano diretor volta a ser discutido aqui no Legislativo para depois, então, sair do papel. Por isso que é importante que a comunidade, os moradores participem nessa decisão do novo plano diretor, futuro plano diretor de Florianópolis, até porque vai impactar muito na vida de todos. Tatiana.